Cara, o coração fica a mil, quando em menos de 24 horas eu vou receber a resposta mais importante da minha vida. Foi muito tempo pensando nisso, são muitos detalhes para fazer, eu reuni os amigos, os pais delas estão vindo de longe, os meus também, ela vai vir e ela nem imagina que vai estar todo mundo aqui. Agora chegou a hora de dizer o que eu quis desde a primeira vez que eu te vi. No momento do pedido, eu resolvi cantar uma música que significa muito pra gente. Hold me close and hold me fast, this magic spell you cast, this is L'Avion Horser. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see L'Avion Horser. When you press me to your heart, I'm in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak angels sing from above, every day would seem to turn into love songs. Give your heart and soul to me, give your heart and soul to me, and life will always be loving songs. And when you speak angels sing from above, every day would seem to turn into love songs. Hold me close and hold me fast, this magic spell you cast, this is L'Avion Horser. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see L'Avion Horser. 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 When you press me to your heart, I'm in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak angels sing from above, every day would seem to turn into love songs. Lou d'Avion Horser. Who Bible habil so cool? . in abril so happily Não, 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 não! Não, 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 não! E olha o gato! Take me away I won't ever be the same I won't ever be the same I won't ever be the same I won't ever be the same